Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Sextou com Jesus, com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e vamos rezar agora juntos a poderosa campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nesse tempo onde o Senhor nos leva a ir além. Deus vai te levar além, você quer? Se você quer, escreve, já manifesta a tua vontade, diga assim, eu quero ir além, Senhor. Escreve, pede, reza, levanta essa palavra em oração, eu quero ir além, Senhor. E já pedindo a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, começando em oração, levantando um clamor, desata os nós da minha vida. Escreve nos comentários, diz, Eza, desata os nós da minha vida. Escreve aí, desata os nós da minha vida. E nós vamos rezar agora, nós vamos fazer essa poderosa oração, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E você que chegou aqui, nesse momento, eu vou te entregar um testemunho, até porque são dezenas de milhares de vidas que têm sido alcançadas todos os dias, aqui, nesta campanha de oração. Escuta esse pequeno testemunho. Olá, Geraldinho. Eu me chamo Hugo Natan, desde janeiro, que faço a campanha de oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Um dos nós que eu pedia era pela aposentadoria do meu pai para que fosse aprovada. E esse nó foi desatado. Meu pai está aposentado. E eu vou dizer uma coisa, essa graça já foi providenciada por Nossa Senhora. Obrigado, Geraldinho, por esse mover de luz. Eu sou de Miraíma, no Ceará. Hugo Natan. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Quando eu li o testemunho do Hugo, o senhor me trazia muito forte ao coração pessoas aqui que têm processos travados na justiça, seja de um recurso, seja da liberação de um benefício, de uma aposentadoria. Pessoas que estão com processos, o senhor me traz muito forte, do documentação de uma casa, da aquisição da casa própria, da sua casa. Está no processo. E é você para até colocar nos comentários. Sou eu, a casa. Pode dizer. Porque os documentos dessa casa estão dando muito trabalho. Você já pensou várias vezes em desistir. Eu quero te dizer, não desista, não. Se especialize em resolver problemas, porque a porta desta casa, escute, essa porta que está sendo aberta, é só um primeiro passo para outras e outras conquistas que você vai conseguir em nome de Jesus. Não desista. Só vou dizer, você sabe, tanto que é para você. Pode até dizer, sou eu. Porque você já pensou várias vezes. Está complicado demais. Está difícil demais. Já desanimou. Já se desmotivou. E eu quero te dizer agora, em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, levante sua cabeça e vença. Toma posse do que é teu. Lute. Não desista. Vai atrás. Se der errado mil vezes, você vai refazer mil e uma. Não tenha preguiça de tomar posse do que é teu. Lute. Lute pelo que Deus te deu. Toma posse. Vamos orar juntos agora. Fazer a nossa poderosa campanha de oração. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas antes eu quero pedir a todo mundo em unidade. Pegue seu celular, por favor. Desative agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Joinha. Gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo ele tem o meu nome, Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique aí. Você vai ficar inscrito. Clique no sino. Clique também na mensagem em todas. É essencial, importantíssimo. Que você faça isso agora e não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pegou o link. Vai lá no WhatsApp. Você vai enviar agora. 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas possíveis. Faróis. Iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, Faróis. Com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. E vamos orar juntos. Já compartilhou? Já iluminou? Já abençoou vidas? Pois agora é hora de oração poderosa. Para o que você está fazendo. Bebe água, né? Que está forte. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz. Levrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos, cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, santa e admirável todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Escreve. Coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários. Compromisso. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve agora. Reza, diz. Eu me comprometo em agir e orar. Vai. Coloca aí nos comentários. Eu me comprometo em agir e orar. Derrama suor, sangue, lágrimas. Gastar o joelho no chão em oração. Todos os dias. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Faz esse compromisso. Levanta mesmo com fé e com muita autoridade esse compromisso. De estar firme em oração. De firme em oração. Pegou a palavra? Oração. Orar e agir. Não é por sorte que você vai ganhar. Não. Quem ganha por sorte perde no azar. Lembre disso, viu? Não é por sorte. Como foi que você conseguiu isso, fulano? Com muita oração. Agindo e orando. Orando e agindo. Todos os dias. É. Deus abria a porta e eu dava o passo. Passava adiante. Eu dava o passo. Deus dava o jeito. É assim que você vai experimentar na sua vida. Tome posse disso. Escreveu? Eu me comprometo em agir e orar. Tem que ter compromisso mesmo. Porque sem compromisso a gente não consegue alcançar nada. Essa aqui é uma campanha de oração de compromisso. Para quem está comprometido. Rezemos juntos. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que cheios de gratidão. Possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora vamos fazer o segundo momento da campanha de oração. Nós vamos fazer o nosso propósito de mudança. Quer novos resultados? Tenha novas atitudes. Mude de rota. Sim. Exatamente. Se desvincule do pecado. E abraça na sua vida virtudes. Interessante a diferença da virtude. Por exemplo. Alguém está viciado em drogas. Esse vício só vai destruindo você. Abraça virtude. Comece a cuidar. Fazer exercício físico. Entendeu? A droga vai destruindo o seu físico. O exercício físico vai reconstruindo. Fortalecendo o seu físico. Perceba o movimento. É o movimento. Retirar pecados. E abraçar virtudes. Fidelidade. História de um homem fiel. Uma mulher fiel. E aí vai em todas as áreas da sua vida. Faça esse movimento agora. Faça seus amos de consciência. Apresente agora. Quais são os pecados que tem te amarrado. E faça um firme propósito de mudança de vida. Não quero mais. Hoje é dia de romper. Deus trouxe aqui. Para romper com o pecado. O senhor toca poderosamente agora. Um homem que está aqui. Você vive no adultério. E é de leve. Como você diz. Não. É só uma brincadeira. Não. Você entrou. Escute. Você caiu no laço do maligno. Saia hoje. Nossa Senhora desata agora esse nó na sua vida. O nó do adultério. Não. Saia disso. Vai gastar energia sendo feliz com a sua esposa. Vai gastar energia sendo feliz com ela. Invista. Se tem coisa que precisa melhorar. Corrija. Melhore. Se esforce para ser melhor. E para partilhar isso. Busquem Deus aqui. Vamos rezar juntos. Fazendo o nosso ato de contrissão. E um propósito de mudança de vida. Meu Deus. Eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus. Misericórdia. E rezemos juntos a oração do Ângelus. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa aqui é a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça. Segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte. A glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, você vai apresentar a intenção principal que você está fazendo nesta campanha de oração. Você não vai apresentar duas, três. Não, somente uma. Te pergunto. Qual é a graça mais urgente que você precisa? Pergunto a você. Qual é a graça mais urgente que você necessita nesse momento? Apresente. Creia. Aos homens isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Repito. Aos homens isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Peça, clame, creia. Eu rezo por ti, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo. Eu quero clamar agora uma bênção especial sobre todas essas intenções que estão sendo aqui apresentadas diante de ti. Se for da tua santa vontade, Senhor, para o bem e a salvação da nossa alma, nos conceda esta graça que agora vos solicitamos, pois cremos firmemente que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Reze comigo, Maria, minha mãe. Desato e emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nós, Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração, pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagela. E apresente agora quais são os outros nós, na tua vida espiritual, frieza na oração, falta de ter uma rotina firme, falta de custo pelas coisas de Deus, na tua vida familiar. Brigas, desentendimentos, contendas, intrigas, problemas entre irmãos, pais e filhos, problema no casamento, até de solução de casamento, reze, na tua vida profissional. Desemprego é um problema no negócio, na empresa, ou a empresa que você está querendo colocar, um projeto que você está querendo colocar para frente. Presente, falta de crescimento na vida profissional. Presente com fé, com confiança. Na tua vida, apresente agora com muita fé, na tua vida financeira, dívidas, desordem, desequilíbrio financeiro, contas atrasadas, é a aquisição desta casa, deste bem, deste carro, essa realidade que você vai fazer agora, apresente com a tua necessidade. E na tua vida emocional, uma depressão, um transtorno de ansiedade, um medo que está vivendo uma síndrome de pânico na sua vida, na tua vida afetiva, um problema no namoro, a falta de ter um namoro, a falta desse namoro na sua vida, uma dependência afetiva, uma paixão pela pessoa errada, na tua vida física, alguma doença, uma doença autoimune, uma doença crônica, uma enfermidade que chegou, uma cirurgia que você vai fazer agora, reze, clame, cura, liberta, restaura e diga comigo, refugio-me sob a tua imensa misericórdia de abrigo, me, sob teu manto, cheia da mais viva confiança que serei atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto a teu amado filho Jesus. Nunca me desampare, mãe, minha dianeira intercessora. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos louvar. Os saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vila do Sul e Esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. Vós, piramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vou ouvir. Depois deste destino, mostrai-nos, Jesus, medito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que desata os nós da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada, família querida, atenção. 20 horas em ponto. Nós vamos a essa 28ª noite de cura pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Ó todo mundo junto. São os últimos dias das noites de cura. o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Tá bom? Família, vou pedir uma coisa a vocês. Vocês estão vendo essa mensagem fixada aqui em azul? Tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Você que pode, todos podem, porque cada um dá o que tem de acordo com o que pode, com muito amor no coração. Faça a sua oferta de amor. Então, nós temos somente até a próxima semana, na sexta-feira, para fazer o pagamento do som e da iluminação para o centro de evangelização. Então, nós já estamos na reta final e, se Deus quiser, e com a graça de Deus, Ele quer e há de prover, nós vamos vencer essa batalha. Tá bom? Deus te pague. Multiplique 100 vezes mais na sua vida. Agora, antes de sair, dá um like para fortalecer esse vídeo. Dá um like. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem todas e compartilhe essa oração com cinco amigos. Bem rápido você vai fazer isso. Cinco amigos. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Família amada e querida, amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Amém. Amém.